Eu quero que todo mundo fique atento a isso agora, porque eu acho que essa é uma das três principais tendências do Instagram, que foi a função shop, os shops, que são as lojas, tá? Então, quem trabalha com produto físico, que é um produto elegível dentro da política, porque vocês sabem que não pode tudo, né? Não pode bebida alcoólica, não pode suplemento, não pode coisas relacionadas a sexo, produto adulto, remédio, cápsula, essas coisas. Mas, se eles aprovarem, você tem o que já existia antes, que era o Instagram Shopping, que eram as tags de preço, que permite que você coloque a tag no seu produto, no Feed, no Stories e agora, em dezembro, no Reels. Gente, no Reels você vai poder marcar a tag de preço também, mas essa já tô me adiantando aqui, que essa é a novidade muito, muito recente, que eles ainda não distribuíram pra todo mundo, mas uma hora vai chegar. Os shops, o que que é isso? Foi uma aba especial que eles criaram pra quem tem produtos físicos, e que tem a tag de preço, pudesse organizar melhor aquilo como uma vitrine, né? Como uma vitrine bonita. Então, você começou a ter um lugar naquelas abas ali do perfil, onde você clica agora, e você consegue ver de uma forma muito mais atrativa, mais desejável, as vitrines da forma que o dono do negócio organiza, né? O que que ele quer da tag, pode fazer uma vitrine de Natal, pode fazer uma vitrine por data comemorativa, pode fazer uma vitrine por estação do ano, e sempre mudando isso. Então, isso assim, eu acho que tá só começando, realmente, a minha visão, e eles falam também muito disso, de apoiar os pequenos negócios e os criadores de conteúdo, que é uma outra tendência, mas os pequenos negócios a ganharem dinheiro e a venderem de forma cada vez mais facilitada pelo Instagram. Então, isso é uma grande tendência. Imaginem que em pouco tempo isso aqui vai ser o shopping center, né? O shopping tem a experiência do passeio, do entretenimento, ok. Mas, a minha visão, a tendência é que, em vez de você ir num site, você vai... Ah, deixa eu comprar aqui aquele desodorante que eu gosto, aquele batom. Deixa eu ver aqui um relógio novo da Apple. Infelizmente, não pode pra serviço ainda, mas a gente vê que a tendência é eles irem flexibilizando, e é porque isso é uma massa de gente muito grande, né? Então, eles vão, aos poucos, eles vão desenvolvendo, é um processo de desenvolvimento de produto com muitos pedidos do usuário. Eles ouvem a comunidade, ouvem, ouvem, ouvem o tempo todo. E o que a gente viu é que eles deram um foco muito grande nessa questão de comércio. Por quê? Porque, gente, todo mundo que tinha comércio fechou a porta. A estatística de pessoas que eram donas de estabelecimento físico e que tiveram que, a toque de caixa, em um mês, dois meses, criar uma loja online, foi um negócio absurdo. Vocês viram isso acontecer? A transformação digital absurda. Então, essa transformação digital tá só começando. Vai acelerar muito. Quantas pessoas vocês conhecem que tiveram que botar um site, uma loja online no ar do dia pra noite? E quantas pessoas vocês conhecem que quase quebraram ou quebraram e fecharam as portas porque não tinham investido antes, parado pra investir numa loja online dos seus produtos? O nome dessa tendência é social commerce, tá? E ela vai ficar muito, muito pesada cada vez mais. Por quê? Porque, além de tudo, não sei se todo mundo sabe, mas lá fora tem o checkout, que é uma função que já tava há pelo menos um ano em beta teste. E eles expandiram o checkout, correram e botaram pra todo mundo. Inclusive, agora, durante o Natal, eles não cobraram nenhuma taxa. Foi 0,800, tá? Porque no futuro vai ter um FII. O que que isso significa? Que toda compra vai ser feita dentro do próprio aplicativo do Instagram. Que o checkout, o carrinho de compras vai ser feito dentro do Instagram de uma forma fluida. Vai ter muito pouco atrito entre a pessoa olhar o produto, desejar o produto e muita gente desiste da compra porque tem que, ah, agora clica no link, vai pra um site externo. A pessoa se perde no checkout, se perde no carrinho de compra porque cada negócio usa uma plataforma de e-commerce diferente ou tem o seu próprio site. Então, existe muita perda de conversão de vendas nessa transição entre a pessoa gostar do produto, clicar pra levar e a compra não ser fácil. Ela não achar os botões e tudo. E esse checkout é o que eles chamam de in-app, né? Que é dentro do app, é nativo do Instagram. A gente ainda não tem aqui no Brasil, mas, gente, é esse rollout que eles fazem, né? Que é essa expansão, eles testam numa base, depois eles expandem pra todo mundo, como eles acabaram de fazer com os guias, que tava restrito a um público. Agora eles expandiram pra 100%, né? Dizem que expandiram pra 100% das contas. Isso é uma questão, às vezes, de meses, né? Dependendo da complexidade da função. Então, isso daí vem com tudo. É claro que isso vai ter uma taxinha de compra, né? De você usar o meio do pagamento interno do Instagram, que a gente não sabe qual é. E aqui no Brasil, eu já conversei com alguns parceiros que têm esses aplicativos que são intermediários, por exemplo, a Bag Vendas. Então, tava conversando com eles e tem muitas questões aqui no Brasil também, regulatórias, pra serem vencidas. Tem todo o risco, quando o Instagram, ele absorve esse risco. Tem a questão do Facebook também, que lá nos Estados Unidos, eles, quando não entrega, quando o vendedor não manda, né? Como é que faz? Quem paga esse preço? Então, tem todas essas questões, mas tá caminhando por isso aí. Tá caminhando pra esse lado. O social commerce aí, fortíssimo.